1,60m de pura sedução Quero ver o seu vestido preto jogado no chão Quero ver a minha boca sujar com seu batom Quero ouvir você falar baixinho em meu ouvido Fica mais um pouco, amor Se é louco, ela é top demais Se é louco, ela beija demais E assim eu vou me apaixonar Se é louco, uma noite foi pouco Se é louco, eu já quero de novo E tô louco pra te encontrar Se é louco, ela é top demais Se é louco, ela beija demais E assim eu vou me apaixonar Se é louco, uma noite foi pouco Se é louco, eu já quero de novo E tô louco pra te encontrar Pra te encontrar 1,60m de pura sedução São 2h40, é hora de me depressão